Olá galera fala pessoal bem-vindo ao meu canal você que vai chegando agora quem fala Ricardo Souza orgânicos pessoal vamos para um vídeo aí tá como prometi para vocês fiz agora pouco vídeo da Adelano né Souza mostrando aí o enraizador de Tererica tira aí para cá que a gente não vai usar mais tá eu falei para você nos testes aí com enraizadores tá e eu quebrei muita minha cabeça fazendo está aqui e tem um eu consigo fazer em raizamento já devido a meus testes que eu faço com frequência e eu tenho um amigo meu aí que se inscreveu aí no canal faz uns 30 dias mais ou menos tá e ele faz está aqui ele é oriental tá eu acho que é da Indonésia ela é da Indonésia ele faz está aqui tá e eu trocando ideia com ele eu gosto de perguntar porque às vezes as pessoas não gostam de estar ensinando mas eu perguntei e e para minha surpresa pessoal e divulgou aí o segredo dele tá ele faz as estaquias dele e eu fiquei até assustado e eu fui testando aqui testando e ainda estou testando até tá mas eu vou estar passando para vocês aí que dá certo eu fiz essas estaquias aqui sábado dia 5 ou aliás dia 5 não a sábado eu fiz as estaquias hoje é dia 5 eu fiz essas estaquias aqui tá e após 5 dias já tá com raiz tá eu coletei aqui um galho de manga entre outros aí tá eu vou estar mostrando para vocês aqui ó que em raíza tá que não é brincadeira aqui que eu tô falando vocês vão fazer o teste vocês vão fazer tá vou fazer em casa e vocês vão aprovar isso aqui tá lembrando pessoal que está aqui tá não tem necessidade você tá deixando folhas deixando ponta de folha eu faço a minha estaquias sem folhas aqui ela já muito certo tá em alguns outros casos aí tipo goiabeira é e aqui a entre outros aí a rosa em alguns casos eu costumo deixar alguns alguns folhas tá só em roseira mas na maioria das estaquias de frutífera aí eu não deixo é não deixo folhagem não tá bom vou limpar aqui tá eu vou tirar aqui esse 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 pó aqui tá eu vou dar uma limpada aqui mostrar para vocês é um estaca pequeno vocês vão observar aí ó ó veja para isso aqui pessoal isso aqui são calos tá são diversos calos ele raiz aqui é uma beleza eu nunca tenho visto um enraizador nesse porte aqui melhor do que o ibe ó deixa eu pôr aqui a minha mão aqui para vocês pegarem melhor tá vendo aí ó ó isso aqui são raízes tá são calos são raízes estão saindo na casca da o galho de manga tá aqui é um estaquia de manga olha que não tem folha nenhuma que isso aqui não é truque tá não tem como fazer um truque desse aqui tá são diversas raízes aí eu vou mostrar para vocês aí no decorrer do tempo ela foi enraizando cada vez mais eu vou estar mostrando para vocês aí tá não brotou ainda ainda não brotou tá e tem raízes aí eu ver se eu tenho outro aqui eu pôr ele aqui ó tá eu vou ver se eu consigo outro aqui que eu limpar aqui mas tá cinco dias pessoal apenas não já tem raízes tá esse aqui não tá brotando aqui ó no cantinho tem dois brotinho tá já tem uns calos e os menorzinhos aí ó embaixo aqui ó se dá para pegar aqui ó eu vou aproximar aqui mais aqui ó uns calos aí ó saindo aqui ó tá e aqui embaixo eu vou estar mostrando também depois aí porque eu mostrei agora porque vou mostrar saindo e depois vou mostrar ele totalmente enraizado tá eu fiquei espantado quando eu vi isso aqui ó mas muito espantado mesmo vou pegar outro aqui tá eu vou pegar um outro aqui ó eu peço aqui tá esse aqui que você tem calos aqui ó tem brotinhos aqui ó saindo a porta em dois brotinhos aí tá esse aqui tem pouco calo ele tá embaixo aqui se está dando para você ver aqui logo logo abaixo eu não vou pegar muito aqui não senão vai prejudicar o envenenamento ó aqui embaixo aqui ó deixa eu ver pegar uma posição melhor tá aqui em dois caloszinhos aqui também não ó tá esses aqui eu não coloquei dia cinco tá esses aqui são retardatados eu coloquei ele segunda-feira tá então tem três dias aí eu coloquei dentro desse 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 pó aqui juntamente com a água lembrando novamente a vocês que estaquia tá você faz apenas com água também tá mas embora que não seja muito eficiente tá e outro com outros enraizadores só que esse enraizado aqui tá esse esse pó aqui que eu tô usando aqui eles ele eu já já usei sair com adubo né eu não sabia que fazia eu colocava na minha estaquia de rosê e dava certo por isso que tava a coisa tava fluindo aí e o segredo só para só isso aqui ó isso aqui no chinês aí o pessoal do 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 orientais aí eles usam pó e carvão aqui ó ó pode carvão triturado tá com água só isso não tem não tem muita coisa você tem agora não pode estar usando carvão ou como se diz é um carvão já usado tá acho que tem que ser um carvão virgem ainda tá você tira do saco aqui tá carvão tritura ele bem trituradozinho mistura com a água tá aí deixa lá ele raiza para uma beleza tá o segredo pessoal é isso aí dos orientais e as estaquias dele não super certo por isso que eu ficava me perguntando ali eu ouvi alguns vídeos aí da China aquele monte de estaquia aquele centenas e a milhares de estaquias lá tudo brotando e eles colocavam lá um pó preto e eu não sabia que aquilo ali ficava sem saber o que era aquele se era um adubo se era um enraizador que eles é industrial que eles tinham lá mas eu quero simplesmente pó de carvão tá e eu quebrando minha cabeça aqui com testando aí enraizadores aí e para minha surpresa aqui ó tá eu gostei para vocês aí ó é melhor em raizador que eu usei até hoje melhor do que o industrial nem com o AIB eu consegui fazer um uma quantidade de raiz dessa aqui ó nem com o AIB eu consegui tá deixa ajustar mais aqui a câmera nem com o AIB eu consegui incrível isso aqui pessoal uma coisa extraordinária tá bom eu passei para vocês aí tá lembrando pessoal que o segredo também da estaquia é o corte tá não só não só o melhorou aqui ó tá as raizas aí o segredo da estaquia também tem um corte o corte ele é essencial o corte ele vai dar um ganho aí de 50% a outra parte fica com o enraizador tá eu vou estar coletando eu ia fazer esse vídeo aqui hoje junto com isso aí mostrando a vocês os cortes que eu faço aqui tá mas o que que acontece é o vídeo vai ficar muito longo aí e as pessoas não gostam de vídeo muito longo né então amanhã eu vou tá coletando aí uns galhos aí e vou tá mostrando a vocês como se faz os cortes de estaquia tá principalmente em mangueira eu vou começar a fazer aqui como eu falei já mostrei para vocês aí diversas estaquias que eu faço aí dá certo vocês vão conseguir também embora aqui eu quebrei muita cabeça para fazer as minhas estaquias aqui principalmente em rosa toda estaquia de roseira que eu fazia escurecia aqui o tronco e ela não pegava aí eu fui pegando o macete e hoje eu consigo fazer estaquia de roseira tá ok pessoal muito obrigado a todos fica com Deus até o próximo vídeo inscreva-se aí você que tá chegando agora e compartilha também tá um abraço a todos e aí 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 Legenda Adriana Zanotto